O que você quer dizer, não, alemão! O que você quer dizer? Seu irmão! Ela é muito, choro! Agora a vontade, ouvir a irmã e ela não vai quando! Então não vai! Bem, ela vai começar a se dar uma bola para a mãe. Mas não vai escutar! Désirado. Ch instagram Désirando. Chechu no gombo. uma bolha maior coisa de Deus Um, dois, três, Flau-si! O que? No que eu não estou, mais um novo. Flau-si! Flau-si! Olá, o que? Olá, o que? Olá, o que? Olá, o que? Olá, o que você tem aqui, o? Ah, eu tenho um pouco de arco. Como você tem aqui, o? Como você tem aqui? Mamãe tem especial para mim, com um ótimo brilho, e um snack, e um lequeiro de arco. O que você tem aqui? O que você tem aqui? Você tem aqui uma explosão? Eu, eu estava lá. Erva muito grande. O que eu estou? O que você tem aqui? Eu estou, como você tem aqui, o que eu estou? Eu estava, o que eu estou a valer, e tudo está em um lequeiro de arco. E aí, o que eu estou,? O que eu estou a fazer, o que está aqui? O que eu estou a fazer? Eu estou a fazer? Eu estou a fazer isso! O que é uma história, que nós vamos ler em uma escola? O que é uma história, Kousy? Nós lemos muitas coisas sobre a história. Sim, mas a história vai também na o casinho e em seu casinho. Sim, então eles têm uma história de uma história sobre mim e a Bíblia? O que é uma história? As jy em de Bíblos de títulos lheu, Então jy está muito alto e a propriedade! Você diz que há uma história e uma história E uma história em uma história em Bíblos de Bíblos. Sim, sim, sim! Não há uma história com a história de Bíblos de títulos. Lá, 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 lá! Ok, ok, nós temos que ter uma história. Sim, mas, lá, 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 lá atrás em Bíblos de títulos. Nós temos que ter uma história em Bíblos de Deus. Isso vai bom ser, para ver a Bíblos de Jesus para encontrar. Sim, sim, mas eu só ter uma história. Má eu não sei falar, eu só ter uma história e ale, eAL, para ver, eal. A Bíblos de Bíblos de Deus. Você tem uma história de Deus, que você é uma história de Deus. Você é o bom para ver a Bíblos de Deus. Páfê, mas, o da, lúpido de Deus, Não, Deus foi muito mais a nosa e como ele viu, que o poderoso e fez isso. . E então Jesus disse que não parou desse tipo, mas ele disse que ele disse que Jesus disse isso, Jesus, derve de todos os deuses, eleve eleve, queridos, eleve eleve, mas anda assinando com o menino. Sim, eu trago também, se a kerk so larga. Os discípulos são ruins para o Jesus lembrar que a gente tem honger. Tja, eu tenho sempre honger, e eu não vou em casa, e eu não vou em casa, mas eu tenho honger, eu tenho sempre honger. O que você está com a Liki? O que você está com a Liki? O que você está com a Liki? Jesus, you're my super hero You're my star My best best friend Oh, eu sou uma Liki A Liki que está com a Liki Que você está com a Liki Que você está com a Liki Você está com a Liki Cozy, agora o que aconteceu? Algo que você está com a Liki Eu sou meu Miki Cozy, eu sou o Miki Que você está com a Liki Esso, mesmo que você está com a Liki Cozy Cozy, agora vai? Cozy, agora o que está com Cozy? Mas ele tem. Cozy, tem você? Cozy, você está com a Liki Cozy, você está com um Cozy? Jesus, vamos nos dar um tipo de muslim, pois o meu infância não se quer todos, mas vamos nos dizer, aqui é o müssen impossível. Jesus, vamos agora nos ou mais alguma coisa. Lua, Jesus, vai nos fazer tudo? E Jesus, nossa, tem um grande beating, e, Jesus, essa, a uma boas exclusiva, ele é assim, o chão, para Jesus. E? E aliás, e lá, e lá. E aí, e aliás, Jesus, por esse tipo de sínteses, e aí, a gente, e aliás, Jesus aconheu Que bom como a gente Diz erstmal Eu não, NÉ, 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 Não é isso não da nossa vida que eu e a que eu disse Quando nós disse que Jesus aconheu Que Jesus aconheu Isso a que o que os corpos Que é isso a serem mais Criança, Jair, não tinha isso para a gente que, Se o explorador, Se oelnir, E a sípolis é o que tem de todo mundo. Para o que o pessoal tem de todo mundo? Sim, as pessoas corremiam não. Eles têm de todo mundo e de todo mundo e de todo mundo. Mas eles têm todo mundo de todo mundo. E o que é que vocês acharam? Eles não foram criados ou foram criados? Sim, todos eles têm que criados. Eles foram eles foram brancos sobre eles, as pessoas estão tão grande como eles! Como? Porque quando eles olharem... eles viram, eles viram a 1000 e 1000 e 1000 e 1000. E eles foram eles para mim. Diz, por que eu não quero? Ainda estava ainda a uma vez! A vez, como um um dobrinho? Sim, mas o que você fez isso? Isso não foi uma primeira vez, isso não foi uma segunda vez. Isso foi só uma duas mães de costas. Sim, mas só uma duas mães de costas. Sim, Jesus é um homem. Ele faz um custo e envio de milhares de milhares de milhares. E aí, o que você fez isso? Sim, Jesus é muito bom e ele é muito bom. Mas você tem um homem que você fez isso? Sim, sim. Sim, eu estou para a sua vida para cantar. Sim, sim, eu estou para cantar. e não é o mais que Deus? é o mais que Deus que Deus não pode fazer. ah, ah ah ah, ah ah uuuh, mas eu não vou sempre dar como Jesus, pode muito mais que Deus a dar uma vez que Deus eu não pensei em plan, Kousi eu vou pedir que Jesus vai ver mais que Deus vai fazer você tem, Kousi, eu não pensei Dizinho que eu coltosia, meu Deus, só me met so. Então, eu vou meu coltos com você, o que você vai? Ei, obrigado, coltosia. Nós podemos ir agora, então eu vou comer com você. Ok, meus irmãos, não vou ter três coltosiais, não? Para coltosia e para o coltosia, vocês vão ter uma boa lista. Nós vamos ter três coltosiais que vocês vão ter. Número 1, Jesus pode fazer tudo. Diz, Jesus pode fazer tudo. Número 2, Diz, sempre com outras. Diz, sempre com outras. Diz, sempre com outras. Diz, sempre com outras. E no número 3, vamos lá, para vocês, sempre! 1, 2, 3... E no número 3, vamos lá, Jesus é lindo para vocês. Tata, Mãeis, tata! Tata, Mãeis, tata! Tata, Mãeis, tata, Mãeis!